20 milhões de reais gastos, uma grande festa no Morumbi para receber o Luiz Fabiano, até agora ele não jogou. O que aconteceu? Lá na Espanha, ele teve uma lesão num tendão que fica aqui atrás da coxa, que é um tendão que segundo o Dr. René Abdalla, que foi o médico que o operou e falou ontem em entrevista coletiva, é um tendão que a gente pode viver sem tranquilamente. Tentaram com fisioterapia corrigir esse tendão que estava inflamado, machucado, não deu certo. Partiram para a operação, só que quando foram tirar o tendão ele já tinha feito fibrose, ele já estava forte, grosso, já tinha engrossado ali dentro da perna do Luiz Fabiano. Isso deixou um buraco, tipo um cânion ali. Eles fecharam esse cânion, só que o cânion acabou abrindo de novo. O Dr. René Abdalla falou sobre isso ontem, vamos escutar. A parte ortopédica está absolutamente resolvida, mas o que aconteceu? Como o tendão ficou algum tempo ali cicatrizando, ele desenvolveu aquilo que vocês estão cansados de ouvir, que é a fibrose, ele engrossou muito, e aquilo faz um espaço naquela região onde ele está. Nós retiramos o tendão, fechamos esse espaço da melhor maneira possível, mas o que aconteceu? Durante a evolução, esse espaço se formou novamente. E é um espaço que é pequeno, imagine uma câmara de 2 centímetros, 3 centímetros, é o que fica lá no fundo. Só que o sangue não chega ali. O sangue não chegando, aquilo não cicatriza. O organismo, numa tentativa de cicatrizar, secreta um líquido, que é o seroma. E isso que começou a subir de lá, da parte mais profunda para a parte superficial, e não deixava a pele cicatrizar. Exatamente isso. Então, o corte na pele ficou aberto há muito tempo, e foi essa a correção que o Luiz Fabiano fez esta semana, mas ainda não há previsão para o retorno dele. Mas pelo jeito, agora, resolveram o último problema. Como dizem os médicos, a última intercorrência. Acho que agora vai dar tudo certo, mas é uma sequência de infortunes do Luiz Fabiano. E aí